Salve, salve moçada, tudo bem? Mr. Bruno por aqui, começando mais um vídeo com vocês. Ó, vídeo tutorial pra mostrar uma coisa bem legal que eu achei aqui na internet. Lógico, eu acho que tudo que a gente vai usar pra editar nossos perfis, pra brincar ali, pra tornar mais fácil algumas coisas, a gente tem que fazer com decência, né? Não vai fazer as coisas jogado, largado não, tá? Pelo amor de Deus. Isso aqui é pra facilitar em algumas situações, tá bom? Então, eu pesquisei algumas coisas e achei esse novo TSTools, vamos colocar assim, um novo TSTools? Não é um novo TSTools, é um programa parecido com o TSTools, né? Aquele programa que você consegue arrumar seu caminhão, abastecer, trocar a placa, modificar reboques. E esse aqui, ele tem um formato bem diferente de todos os outros que eu já vi e ele é muito bacana. Primeiro, eu quero mostrar pra vocês o que vem nele, né? Vamos puxar pra cá, colocar aqui pra vocês verem. Ó, vem desenvolvendo um aplicativo de desktop projetado pra simplificar o uso dos códigos mais comuns do jogo, proporcionando um acesso mais fácil, sem complicações. Além disso, o aplicativo inclui ferramentas e recursos extras que podem ser úteis para aprimorar a experiência do jogador. As características mais relevantes aqui, ó, modificar o peso da carga, modificar o reboque da carga, desbloquear o reboque em áreas restritas, crie uma placa de licença colorida, personalizada. Vamos explicar isso aqui pra vocês entenderem? Ah, aquela parte ali, ó, desbloqueie reboques em áreas restritas. Sabe o bitrem, o rodotrem, o... aquele... é... como é que fala aquela composição lá? Aquela maior do que o rodotrem, que é liberado lá pra cima, esqueci o nome aqui. Mas por final, se eu não lembrar, vocês já sabem qual que é. Você consegue desbloquear ele pra você rodar em qualquer parte do mapa. Olha que legal isso. Pode reparar o caminhão, consertar todos os caminhões de uma vez só. Você consegue reparar os reboques, reparar todos os reboques do seu perfil. Consegue... essa parte que eu não gosto, não. Combustível infinito para o seu caminhão atual, essa parte eu não uso. Abastecer o combustível, encher todo o combustível de todos os caminhões do seu save. Defina motores e transmissões personalizadas. Adicione dinheiro infinito. Adicionar nível até o nível 100. Desbloqueie garagens. Desbloqueie todas as cidades. Desbloqueie concessionárias. Essa aqui é pra matar o caboclo. Porque vira e mexe tem um no Discord perguntando assim... Onde tem a concessionária tal? Onde tem a concessionária tal? Aí você usa isso aqui pra desbloquear só as concessionárias. Note que existem coisas aqui que eu não uso, que é pra burlar o seu save. Mas tem coisas que são pra facilitar a nossa vida. Desbloquear a garagem... Desbloquear as concessionárias. Isso aqui é fantástico. Pra mim isso aqui é fantástico. Adorei isso aqui. Desbloqueia habilidades. Backup de perfil. Clonar perfil. Clonar configuração do perfil. Ativar o console no modo desenvolvedor. E altere slots do modo convoy para 128. Então isso aqui é muito bacana. Muito legal. Só que você não pode estar com o seu save salvo na nuvem. No Steam Cloud. Você tem que criar um jogo e salvar o seu perfil. Na hora que eu for mostrar aqui pra vocês. Eu vou mostrar isso mais ou menos como é que funciona. Deixa eu ver o que mais aqui. Dependências usadas. Tauri, Ferrugem. Isso aqui eu não sei o que é. Né? Mas tá aqui ó. Pra baixar é só clicar aqui. Ele já tá compatível com a versão 1.51. E o programa é esse aqui pessoal. Deixa eu puxar a tela pra cá de novo. Ok. Deixar ali pra gente colar ali qualquer configuração. E o programinha é esse aqui. Olha que programa legal. Porque ele já tem uma visão muito legal. A gente já consegue ver uma visão aqui totalmente diferente lá do TSTOOS. Ó. Você pode personalizar sua placa do reboque. Tá vendo? Você pode personalizar sua placa também do caminhão. Ok. Você pode modificar o peso do seu reboque. Ah. Eu quero carregar esse aqui. Mas eu quero mais peso nele. Eu quero 50 toneladas nesse cara aqui. Você pode modificar o peso do seu reboque. Tá bom? Você pode ó. Desbloquear as cidades. Tá bom? Desbloquear o trailer de composições grandes pra todas as cidades. Que é essa opção aqui. Essa terceira opção. Você pode também trocar o peso do trailer. Trailer. O trailer. O peso do trailer. Não o peso da carga. Esse de cima aqui ó. É pra gente trocar o peso do trabalho. Do trabalho inteiro. Esse aqui altera o peso do reboque. Olha que legal isso. Isso aqui eu achei fantástico viu. Fantástico, fantástico, fantástico. Você pode reparar o seu trailer e reparar todos os trailers do seu save. Isso aqui falando de trailers. Se você clica aqui em truques. Aqui você tem trocar a engine do seu truck. Ou seja, você pode trocar ali. Ah, eu tô com o motor 480 e eu quero mudar pra 520. Você pode trocar aqui através do aplicativo. Você também pode trocar a transmissão do seu veículo. Você pode trocar a placa do seu veículo. Pode personalizar a placa do seu veículo. Reparar o seu truck. Reparar todos os trucks do seu perfil. Você pode abastecer o seu veículo. Você pode abastecer todos os veículos do seu perfil. E essa opção aqui que eu não acho legal. Que é o flúor infinito. Você não precisa mais abastecer. Aí você tem a parte de perfil. Onde você pode adicionar dinheiro. Adicionar experiência. Setar todas as garagens. Você pode mexer ali no status das suas garagens. Aumentar as suas garagens. Você pode visitar todas as cidades. Você pode desbloquear todas as concessionárias. E você também pode mexer nos skills ali. De experiência do seu perfil. Olha que legal, hein? Aqui na parte de configurações. Você tem como também habilitar aqui o modo desenvolvedor. O que é o modo desenvolvedor, mister? É você ir lá no config. E alterar lá developer. E modo console. Tudo de zero para um. Você consegue fazer aqui pelo aplicativo. Olha que massa, bicho. Achei isso aqui muito legal. Aqui é falando um pouquinho, né? Que é o Fernando Garrido. Garrido, né? Fernando Garrido. Que criou esse aplicativo aí. E se você quiser pagar um coffee para ele. Você pode pagar um coffee para ele aqui. Deixa eu ver se é isso mesmo. É aqui. É a opção de você ver o perfil dele. E aí você pode fazer um donation aqui para ele. Acredito eu. Porque esse site aqui sempre a gente pode fazer um donationzinho. Mas eu acho que não está aqui. Não, não está. Enfim. Esse cara aí que criou. Parabéns. Aplicativo massa. Usem com educação. Tá bom? Você vem aqui. Seleciona o perfil que você quer alterar. Detalhe, hein? O jogo não precisa estar aberto não, tá? Perfil que você quer alterar. O seu último save. Tá vendo? E aqui você vai alterar o que você precisa alterar. Eu não vou alterar nada aqui. Porque eu não faço de uso disso aqui. Para alterar as coisas do meu save. Eu uso muito isso aqui. É quando eu vou criar um save ali para o save simulado. Que a gente precisa colocar uma experiência. Que a gente precisa alterar o dinheiro. Tirar lá de 150 mil para mil euros. Eu uso essas ferramentas aqui para isso. Então cada um usa da forma que acha que é melhor. E cada um usa com a sua responsabilidade. Tá bom? Vou deixar para vocês o link aqui na descrição. E conta para mim, hein? O que vocês acharam desse aplicativo? O que é isso aqui, cara? Isso aqui é um achado, viu? Isso aqui foi um achado, brother. Topzera demais. Tá bom? Conto com vocês aí. Um forte abraço. E até o próximo vídeo. E eu agora... Fui! Tchau, tchau! 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 Tchau, tchau!